Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é Chama os sacerdotes da igreja para orarem sobre o doente. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 5, nos versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago esteve junto de Jesus. Tiago aprendeu de Jesus diretamente, e devemos ter fé nas palavras de Tiago. Nestes versículos, Tiago nos dá uma chave para a cura de doenças. Quantas pessoas no mundo procuram a cura de suas doenças, ou a cura das doenças de seus familiares, ou a cura das doenças de amigos ou conhecidos, etc., e não encontram uma chave de solução? Nestes versículos, Tiago, que esteve junto com Jesus, Tiago, que aprendeu diretamente de Jesus, Tiago nos dá uma chave de solução para a cura de doenças. Preste muita atenção nestes ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 5, nos versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Presbíteros da igreja são os sacerdotes da igreja. Sacerdote é o homem que foi ordenado e que ministra os sacramentos da igreja. No cristianismo, os sacramentos são cada um dos ritos sagrados considerados auxiliares indispensáveis para se obter a vida eterna, como o batismo, a confirmação, a comunhão, a penitência, a ordem, o matrimônio e a extrema unção. Sacramento também é o ato ou a cerimônia religiosa instituída com o fim de dar, confirmar ou aumentar a graça. Em suma, os presbíteros de uma igreja são os sacerdotes que ministram a palavra de Deus e que exercem as funções próprias de seu sacerdócio. Tiago ensina que se deve, então, chamar estes ministros de Deus da igreja para orarem sobre o doente e ungir com azeite o doente em nome do Senhor Deus. Tiago afirma que a oração de fé executada pelos presbíteros salvará o doente e o Senhor Deus o levantará. Tiago também afirma que, assim procedendo-se, se o doente houver cometido pecados, tais pecados lhes serão perdoados por Deus. A oração de verdadeiros sacerdotes de Deus é realmente muito poderosa, pois os que são sacerdotes verdadeiros de Deus têm proximidade e ligação com Deus, têm fé em Deus, e nisto reside o poder de uma oração sacerdotal. Assim, se precisas da cura de uma doença para algum familiar, se precisas da cura de uma doença para algum amigo ou para algum conhecido, ou, se precisas da cura de uma doença para ti mesmo, anota o número destes versículos. Tiago 5, versículos 14 e 15. E mostra aos sacerdotes da igreja que escolheste, eles pede que executem o que consta nestes versículos, para que, então, se obtenha a cura conforme nos ensina Tiago. Tiago que esteve junto com Jesus, Tiago que aprendeu diretamente de Jesus, Tiago que nos apresenta esta como sendo mais uma chave de solução para a cura de doenças. Já anotou? Anote. Evangelho de Tiago 5, versículos 14 e 15. Anotou? Tiago 5, versículos 14 e 15. Repetindo. Tiago 5, versículos 14 e 15. E peça para os sacerdotes da igreja fazerem o que é apresentado nestes versículos, e assim obterás a cura da doença, e, se houverem pecados, o doente também obterá o perdão. Veja novamente os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 5, nos versículos 14 e 15. Está alguém entre vós, doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Os sacerdotes da igreja são aqueles que guardam e zelam pela palavra de Deus aqui na Terra, e cuja principal missão é oferecer os conhecimentos necessários para que todos os homens se aproximem de Deus. E assim, passando a obedecer as bondosas leis de Deus, os homens evitem o tormento eterno, e conquistem a vida eterna benéfica no reino dos céus. Os verdadeiros sacerdotes são ministros de Deus. Os verdadeiros sacerdotes possuem ligação com Deus. Os verdadeiros sacerdotes têm fé em Deus, e, quando oram, são ouvidos e atendidos por Deus. Assim, também, se tu estás perdido em tormentas, aflições, confusões e desespero em tua vida, se tu precisas da cura de doenças, procura a religião que mais te agrada, e apresenta o número destes versículos aos sacerdotes. E pede que eles façam o que os versículos prescrevem, para que assim obtenhas a cura que necessitas. E, obtendo a cura, passes a seguir a religião que te possibilitou a cura. Passes a estudar e aprender o que os sacerdotes dessa religião ensinam e prescrevem, para que assim possam acabar as tormentas em tua vida, para que assim possam acabar as aflições, as confusões e o desespero em tua vida. Porque a palavra de Deus alimenta a alma. A palavra de Deus e a ação de Deus elimina todas as tormentas. A palavra de Deus e a ação de Deus elimina todas as aflições, confusões e desespero da vida. A palavra de Deus é um bálsamo para a alma aflita e cansada. A palavra de Deus traz paz para a alma. A palavra de Deus possibilita que se enxergue a vida como um mar sereno e tranquilo. A palavra de Deus possibilita que se enxergue a vida de maneira clara, como no momento do sol do meio-dia. A palavra de Deus promove a cura de doenças. A palavra de Deus possibilita o perdão dos pecados. E a palavra de Deus possibilita a conquista da vida eterna no reino dos céus. Assim, obtendo a cura da doença que precisavas, não faças como um tolo que, tendo encontrado a luz, tendo obtido o benefício que desejava como a cura de uma doença. Este tolo então se afasta da luz e volta para as trevas em que estava, de modo que logo lhe sobrevém uma doença ainda maior do que aquela que possuía. E lhe sobrevém um estado de vida ainda pior do que aquele em que se encontrava. Tudo isso lhe sobrevindo porque se afastou da luz, da sabedoria e da verdade. Todo esse mal voltando a lhe sobreviver porque se afastou da palavra de Deus. Às vezes, eu fico pensando naquelas pessoas que foram curadas diretamente por Jesus Cristo. Certamente, ao receberem curas tão grandes como a cura de paralisias, cura de cegueiras, sim, de dores e de padecimentos, os mais diversos, etc. Certamente, muitos passaram a acreditar em Jesus Cristo e em sua doutrina, e mudaram o seu posicionamento interno, abandonando sua vida de pecados. E passaram a buscar conhecer e estudar os ensinamentos e os atos de Jesus Cristo, de modo que assim não ficaram apenas com a cura de suas doenças, mas também ganharam um aprendizado que lhes permitiu abandonar suas vidas de pecados, e assim conquistarem a vida eterna no reino de Deus. Entretanto, é possível que tenha havido pessoas que Jesus curou, e que, obtendo a tão grande graça de sua cura, então se retiraram de Jesus e voltaram à sua vida de pecados, voltando a desonrar os seus pais, voltando a furtar, voltando a roubar, voltando a cometer assassinatos, voltando a cometer o adultério, voltando a viver uma vida sexual promíscua, voltando a fazer sexo com múltiplos parceiros, voltando ao sexo com prostitutas, etc. De modo que, assim procedendo, voltaram também a ter as mesmas doenças, ou até mesmo doenças piores do que aquelas das quais foram curados, de modo que seu estado final ficou pior do que o primeiro. Veja só, se alguém obteve uma cura tão grande de Jesus, como a cura de uma paralisia, como a cura de uma cegueira, como ofendedores e padecimentos crônicos, etc. Tu não achas que aquele que assim obteve tão grande graça de sua cura deveria grudar no pé de Jesus? Tu não achas que aquele que obteve a sua cura deveria passar a seguir Jesus por onde quer que ele fosse, a fim de aprender tudo o que Jesus poderia lhe ensinar? Aquele que obteve tão grande cura deveria pensar assim, meu Deus, como Jesus conseguiu fazer esse milagre de curar uma paralisia? De que forma Jesus conseguiu fazer esse milagre de curar uma cegueira? Que conhecimentos tinha Jesus? Ou melhor, que conhecimentos tem Jesus para ser capaz de realizar tão grandes curas? Será que Jesus estaria disposto a me ensinar esses conhecimentos? E a resposta é sim, porque isto é exatamente o que Jesus quer, ou seja, Jesus quer que se busque conhecer e estudar os seus ensinamentos e os seus atos, e que então se decida por finalmente abandonar a sua vida de pecados, e se passe então a se desviar do mal, e se passe então a obedecer as leis de Deus, e se busque então ser perfeito como é perfeito o próprio Deus, o Pai Celestial de todos, e assim se conquiste a vida eterna no reino de Deus. Assim, obtendo a cura de tua doença na igreja que procuraste, não procedas como um tolo que vai-se embora e se afasta da igreja que lhe curou, mas, pelo contrário, seja inteligente e sábio, e torna-te um fiel da igreja que te curou, e passa a ouvir, estudar e praticar os conhecimentos que ali são ensinados. Busca conhecer e praticar as leis de Deus que estão na Bíblia Sagrada. Busca conhecer e praticar os ensinamentos de Jesus Cristo que estão na Bíblia Sagrada. Busca seguir as pisadas de Jesus Cristo que estão na Bíblia Sagrada. Ou seja, adota como tua a religião que te curou. Passa a ouvir a palavra de Deus que naquela religião é ministrada. Passa a seguir e obedecer os ensinamentos e recomendações da religião que te curou, pois, se através dela recebeste tão grande graça como a cura de tua doença, é um ato de inteligência e sabedoria que te unas a essa igreja e religião para que não percas a grande graça que recebeste, para que não te sobrevenha coisa pior pelo abandono e afastamento das leis de Deus, para que, agora seguindo as leis de Deus, através dos ensinamentos da igreja e da religião que te curou, venhas a ser salvo tu e tua família. E, agora, seguindo as leis de Deus, através dos ensinamentos da igreja e da religião que te curou, venhas, então, a obter novas e maiores graças e, então, a paz de Deus entre e passe a reinar na tua vida e, então, seguindo a igreja e a religião através da qual obtiveste a cura, obtenhas a saúde permanente e obtenhas felicidade, prosperidade e a vida eterna no reino dos céus. E, também, não faça como muitos tolos ou irresponsáveis que, frequentando uma religião, estão ali apenas de corpo presente, mas o seu espírito e seus pensamentos estão longe dali, de modo que nada aprendem dos conhecimentos que ali são ensinados e, assim, não poderão colher nenhum dos doces e amáveis frutos provenientes da palavra de Deus. Frequentando a tua religião, tem presença de espírito e presta atenção na palavra de Deus que te é ministrada e, aprendendo as leis de Deus, coloca-as em prática na tua vida e torna-te obediente às leis de Deus e torna-te um homem que se desvia do mal e torna-te uma mulher que se desvia do mal e aprendas a praticar a caridade fora da qual não existe salvação. Segue, assim, a religião que escolheste e obedece às leis de Deus e guarda os mandamentos de Jesus Cristo para que tudo vá bem em tua vida, para que tenhas saúde e então fica e permanece na tua religião até o fim de teus dias e então nunca mais abandones os teus estudos da Bíblia Sagrada pois os que abandonam a sua religião e que se afastam de Deus retornarão a um estado pior do que o anterior quando não tinham religião pois fora da obediência às leis de Deus nada há fora da obediência aos mandamentos de Jesus Cristo nada há assim se tu inteligente e sábio e não vires as costas para a igreja que te curou mas passa a seguir e a servir a igreja que te curou pois se ela foi capaz de te curar muito mais tem ela para te dar e saibas que todo aquele e saibas que todo aquele que se desviar do mal todo aquele que obedecer as leis de Deus todo aquele que se tornar justo todo aquele que praticar a caridade enfim todo aquele que se tornar perfeito como é perfeito o Pai Celestial ganhará a coroa da vida e seu nome será escrito no livro da vida e assim evitará a ida para o tormento eterno e assim conquistará a vida eterna no reino dos céus estamos próximos do final do programa e eu gostei de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus apresentado por mim Nilson Antônio Brenna vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas estando em qualquer lugar do planeta você também poderá ouvir este programa na internet através do site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 referências bibliográficas os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil do site biblias.com.br barra ACF online na internet eu tenho um canal de vídeos no Youtube chamado Nilson Brenna onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular no seu tablet no seu computador ou na sua televisão com acesso ao Youtube este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do Youtube Nilson Brenna dentro de alguns dias esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis quantas vezes quiser 24 horas por dia meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna e meus vídeos também estão na minha página do Facebook chamada Nilson Antônio Brenna muito obrigado meu canal do Youtube Nilson Brenna tem uma playlist com a sequência completa de todos os meus vídeos ensinando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada na ordem dos mais antigos para os mais novos assista-as todo dia um vídeo seguindo a sequência natural da playlist meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna e meus vídeos também estão na minha página do Facebook chamada Nilson Antônio Brenna muito obrigado veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 7 nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender eu sou Nilson Antônio Brenna muito obrigado Você acaba de ouvir na Vibe Mundial programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus e as Amém. 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 Amém.